Você é uma pessoa importante. Eu quero trazer o importante dentro do nosso segmento de personalizados. Quando você faz parcerias, você é muito importante pra aquela parceira. Porque ela tá contando o que você vai entregar. Ela tá contando o que você vai absorver mais no pedido dela naquele mês. Quando você fecha um contrato de fornecimento com uma mãe, você é muito importante pra ela. Porque você precisa entregar os personalizados na data certa. Você precisa entregar um tempo hábil, porque senão no dia da festa não vai ter nada. Você tem noção o quanto é importante essa sua postura. Entenda o quanto você é importante. É importante que você entenda se você vai ter o tempo hábil de entregar. É importante você fazer tudo certinho, embalar certinho pra que chegue no destino certo, na data certa. Mas olhando na visão da mãe pra você, da decoradora pra você. Você é importante pra ela? Sim, você é muito importante pra ela. Porque se você fechou um acordo de fornecimento, se você absorveu aquele pedido, ela tá contando com você. Então você é importante pra ela. A sua entrega é importante pra ela. É nesse sentido. Entenda que você é importante tanto pra cliente quanto pra decoradora. Seus personalizados são essenciais na decoração. Só que você precisa saber mostrar a sua importância na hora da venda. Se você deseja começar a vender ou vender mais personalizados, não deixe de assistir a terceira aula do curso gratuito Fature com Personalizados. Acabei de liberar essa aula. Aproveita que ela é gratuita. Clica no link da Viu pra saber como assistir. E corre assistir, que ela vai ficar disponível gratuitamente por poucos dias.